Pra te posso ser sincero Não preciso ser mais forte do que sou Há momentos que por fora Posso até sorrir, mas sabes como estou Tu conheces meu secreto e de longe me entendes Tu sabes onde dói a minha dor Do teu bálsamo preciso É o que me traz alívio Até que se cumpra em mim o teu querer Vem, como um vento bom Quero te sentir Mesmo no sussurro Quero te ouvir Não é muito, pai Mas preciso Preciso Saber Que ainda estás aqui Posso não saber Teus planos Mas eu sei que são Mais altos do que os meus Mesmo assim, Senhor Às vezes A pequena fé Que tem ou quer falhar E por isso também choro E por renovo imploro Pois sem ti, Senhor Não sei aonde ir O teu corpo é minha morada E tua voz é quem me aclama Só em ti, Senhor Conseguirei vencer Como um vento bom Quero te sentir Mesmo no sussurro Quero te ouvir Não é muito, pai Mas preciso Preciso saber Que ainda estás aqui Aqui